E aí, gente, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ PortoTec. Jovens, eu fiz dois vídeos hoje, tá? Que me levaram a fazer esse vídeo aqui. O que que acontece? Bom, com a atualização aqui do nosso querido Redmi Note 13, tá? Ele atualizou para a HyperOS 2, tô usando a HyperOS 2 nele aqui, tá? E também com a atualização da Poco Launcher, a Poco Launcher que veio no Poco M6. Se eu não me engano, foi M6 5G que veio a Poco Launcher, que atualizou o Poco M6 e o Redmi 12 5G. Então, a Poco Launcher também, tá? O que que eu reparei e qual foi a conclusão que eu cheguei com essas duas atualizações aqui? Nós vamos conversar sobre isso e antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E vamos lá! E aí, galera? Esse aqui é o site da G-Shield. A G-Shield é parceira aqui no canal CJ PortoTec e tem produtos de extrema qualidade. Você acha de tudo aqui, tá? Você pode pesquisar pelo celular, capas, películas, fones de ouvido, carregadores, cabos, acessórios em geral, mochilas e caixas misteriosas também, tá? Os produtos da G-Shield são sensacionais. Já temos a capinha para o iPhone 16, é, jovens! Entre no site da G-Shield, use o cupom CJ05 que você já vai conseguir aí 5% de desconto, tá? É só você vir aqui, escolher o seu produto, manda para o seu carrinho e aqui, no carrinho, você já pode colocar aqui o cupom, tá? Olha só, você vem em finalizar pedido e aqui, você vai colocar o cupom CJ05. É só colocar CJ05 e usar o cupom e automaticamente você já vai ganhar aí 5% de desconto. Então, não perde tempo, faça suas compras, usa o cupom CJ05 e você vai ajudar o canal e vai adquirir produtos de extrema qualidade, tá? O link está aí na descrição. Vamos conversar sobre isso aqui. Eu fiz o vídeo da Poco Launcher e muita gente claramente comentou sem assistir o vídeo, tá? No vídeo eu expliquei muito bem o que é que está acontecendo, afinal de contas, tá? E a Poco Launcher, ela realmente ficou muito boa para mim. Para mim, ela ficou sensacional, ela ficou maravilhosa, tá? Para mim, ela ficou muito boa. Só que, para muitos aparelhos, ela deu bug. Eu não, em uma hora nenhuma no meu vídeo, eu falei que ela não deu bug para os outros. Eu falei para a galera relatar qual aparelho estavam usando e qual aparelho deu bug. Beleza? Muitas pessoas relataram, mas muitas pessoas vieram com comentários do tipo, eu estou mentindo. Pessoas que vieram com comentário mais agressivo, foi retido e já foi banido do meu canal, porque eu não quero esse tipo de gente lá. Vamos lá, para a vaca fria. O que a Xiaomi fez? A Xiaomi fez uma coisa que ela já vinha fazendo aos poucos, há um tempo já, que é de separar os nichos pelos aplicativos, tá? O Redmi, o Poco X6, ele é um intermediário. Por mais que a galera fale, não, é intermediário premium, Ciro. Pelas especificações até é, mas pela organograma, vamos dizer assim, pela hierarquia da Xiaomi, ele não é. Ele é um intermediário, tá? Intermediário premium na hierarquia da Xiaomi é o Poco X6 Pro. É um top de linha, acho que você quiser. A Xiaomi não pensa assim. Então, esse cara aqui, ele é um intermediário. Por isso a Poco Launcher ficou tão boa nele. Teve relatos de pessoas que usaram a Poco Launcher no Poco X5 e falaram que ela ficou muito boa. E quando você explicaria um aplicativo ficar muito bom no celular intermediário e um celular de entrada, e ficar ruim no celular top de linha? A atualização foi feita para o celular intermediário e de entrada. Isso que a Xiaomi tá fazendo. Aqui, ó, a Launcher que veio no Redmi Note 13, ela é muito boa. Inclusive, eu utilizei ela no vídeo e eu mostrei no vídeo que ela realmente tá fluidinha e tá sensacional. para o aparelho, tá? Eu tenho que fechar isso aqui, cara, porque senão você vai acabar me atrapalhando. Para o aparelho. Então, para... E outra coisa, quando eu instalei a versão da Launcher mais recente que saiu, né? Da Hyper Launcher mais recente que saiu, o que que aconteceu? Automaticamente, ele voltou a ter os mesmos bugs que ele tava tendo lá na HyperOS 1. Então, qual foi a conclusão que nós tiramos? Que esta Launcher aqui foi feita para low RAM e intermediários de entrada. Então, o que a Xiaomi fez com as Launchers? Para evitar bugs e burricimentos, eu acredito que ela tenha feito essa divisão. As Launchers vão vir para os seus determinados aparelhos. Quando saem essas Hyper Launcher, que saem o tempo todo aí, acredito elas serem feitas apenas para celulares intermediários premium e tops de linha. Quando saem essas Launchers nos Redmi Note 3 da vida, Redmi Note 3 4G, aí vamos falar de Poco também, né? Poco M6, Poco X6, Poco X5 e por aí vai, essas Launchers serão para os aparelhos mais fracos. Como é que nós vamos saber se essas Launchers vão ser para um ou para outro? Apenas instalando, tá? Não tem como fazer diferente. A questão da Poco Launcher, jovens, eu não menti no vídeo. Eu fiz o vídeo mostrando o aparelho e eu não tenho por que fazer isso. A Poco Launcher aqui no meu Poco X6 está excelente. Eu não tive nenhum bug, eu não tive nada. Deixa eu fechar isso aqui. Eu não tive nada aqui que me atrapalhou, que não me deu uma boa experiência. Então eu não tenho por que mentir. O que eu quis trazer é um vídeo falando que se você tem um celular intermediário ou intermediário ou de entrada, você poderia testar esta Poco Launcher para você ver se ela ia funcionar muito bem. Tanto que eu perguntei o padrão. Todo mundo que reclamou da Launcher está com intermediário premium e topo de linha. É Poco F6, Poco F5, Poco X6 Pro, entendeu? Poco F6 Pro. Então são aparelhos que são intermediários premium e topo de linha. Já quem tem celular intermediário e de entrada não reclamou da Launcher. Entenderam a lógica do negócio? Então o que a Xiaomi fez foi dividir para conquistar. Ela está trazendo Launchers mais simples para rodar em aparelhos mais simples e Launchers um pouco mais modificados para rodar em aparelhos mais topo, mais poderosos. Eu acredito, jovens, eu queria muito que a Poco Launcher que viesse na atualização do Poco X6 Pro trouxesse alguma novidade verdadeiramente relevante para justificar ser uma Launcher de um intermediário premium e topo de linha. Beleza? Bom, jovens, então essa aqui foi a minha experiência e a Xiaomi mudou isso aí. Já tem um tempo, já que a Xiaomi está falando que ia fazer essa modificação em aparelhos intermediários e topo de linha. E aí, provavelmente, ela vai trazer essa modificação na HyperOS 2. E para quem achou que a Poco Launcher ia acabar, nós tivemos a prova que não, já que tem a versão dela para a HyperOS 2. Beleza? Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like e inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.